Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e bem-vindo de volta a Little Nightmares Eu tive que rejogar uma parte porque eu fechei o jogo e o checkpoint tava meio atrás e eu percebi que tinha um mocinho aqui embaixo Eu morri? Não, eu não morri Tá tudo certo, exatamente aqui que eu queria cair Nós temos algo aqui embaixo turma Algo que eu não tinha visto antes Tirar essa flecha do mouse Oi moço Oi Eu abracei e acontece essa coisa bizarra que eu não faço ideia do que seja Acendi uma luz pra ele Ok O que que são? Wow, tem um olho iluminati aqui Caramba turma, tem um quadro aqui O que que isso quer dizer? Tem arquivos Caramba, eu posso mexer isso daqui? Não, eu não posso mexer nisso daqui Tem alguma coisa ali em cima também Eu acho Só um jeito de descobrir Que isso Muriel Boa Muriel Sobe Muriel Sobe Ela não consegue Não adianta Droga, mas eu acho que não tinha nada Enfim turma Achamos um segredo Que eu não faço ideia do por que Do pra que que ele serve Sei lá, mas enfim, achamos Ok, a gente se vê onde a gente parou Ok, foi bem aqui que a gente parou turma Vamos subir Que acredito eu ser o único lugar Que a gente pode ir Ok, tem uma prateleira aqui Os jornais Que eu não consigo ler Mas tudo bem Uh, boa Muriel Ok Vamos abaixar Que lugar claustrofóbico Que lugar claustrofóbico Oh oh Isso não parece muito seguro Tudo bem Ouço ratos Opa Acabou o perigo Ok, viu? Tá ali o rato Cuidado Cuidado Muriel Não se machuca Tem algo aqui atrás Achei que poderia ter alguma coisa escondida Mas Acho que não Ou O que que é isso? É fome? Parece ser fome Não me faz comer o rato O jogo não me faz comer o rato Tentei pegar Tentei pegar Mas não tinha nada lá atrás Ok Nada aconteceu Fui ali atrás Apertei os botões E sei lá Achei que eu teria que pegar o rato Wow Que que isso quer dizer? Talvez a gente tenha que se esconder De alguma coisa Vou até apagar a luz Não to confiando não É realmente é fome Tem uma cafeteria aqui atrás Parece ser uma Sei lá Lugar onde as pessoas comem Tem alguém ali muito Oh Tá cada vez pior Que agonia Vai me dar comida? Vai me dar comida? Obrigado Eu acho Ok O que que é isso? Que ali Que a gente ta comendo Ok Estamos bem Ok Mano Parece o Chucky Chucky Parece muito Chucky Obrigado pela comida Chucky Nossa Que Coisa tenebrosa Estamos bem Muriel Estamos bem Alguma coisa aqui dentro Nope Ótimo Agora que eu vi um negócio de se enforcar ali em cima Cordinha pronta pra isso Alguma coisa aqui Nope Ok Ok Ou Tudo bem Não se molha Muriel Que barulho estranho Parece o barulho da guria Daquele filme do grito Ah Parabéns Luba Perfeito senso de direção Não cai dessa vez Vamos fazer esse trato Pra que tanta gaiola Hum Ok Por ali a gente não passa Talvez por aqui Ok Aqui a gente consegue escalar Ou não Pra cima Tança Ah ok Agora deu certo Oh oh Não fui eu Não fui eu Nanana Não fui eu não Ok Wow Muriel pelo amor de Deus Me assusta desse jeito Ok Luz Luz na passarela Que Muriel nelas Que que não acendeu ainda Muriel Boa Ok Lembra do Johnny turma Johnny não era um bom pulador Muriel Um pouco melhor Talvez A gente vai ter que escalar isso Ok Se o único caminho é pra cima Então vamos pra cima Pula Boa Muriel Toca ai Onde que a gente está Jesus Cristo Eu vi uma escada ali Mas Ou Ah tá Eu achei que tinha visto alguma coisa Mas era só Só sombra Eu acho que dá pra subir por aqui Hein Ah a escada não leva a lugar nenhum É por aqui mesmo Parabéns Luba Ok Só queria ver onde é que Onde é que a corrente levava a gente Ok Pra que lado que eu tenho que puxar Lado nenhum aparentemente Ok faz sentido E agora? Ah ok Então primeiro vem pra esse lado Pra gente subir Aqui E depois a gente empurra pro outro lado Pra gente andar até lá Ou Ok Vai Muriel Pula Pula Desgraça Coitado Ok Lá vamos nós de novo turma Boa Sabe o que que é isso? Cérebro Uou Muriel sobe Jesus Achei que a gente ia morrer ali embaixo Uh Tem um barulho de eletricidade em algum lugar Ok É aqui que a gente vai desligar a parada Pra poder andar Ah não a gente vem Esquece aquele lá de baixo É isso mesmo? Essa Essa é a nossa nova porta Por isso que veio alguma coisa se mexer ali do lado Mas tá tudo bem Ok Como que a gente vai subir ali turma? Por que eu não posso simplesmente escalar o fio? Hmm Tem alguma coisa aqui Ou Muriel Onde estás? Ok Ah Tudo faz sentido Eu consigo abrir Aqui Já tá bom o suficiente Ok Esse tá trancado Eu vou ter que fazer uma escadinha real oficial Esse daqui também tá trancado Ok O jogo tu adivinha turma A gente vai ter que adivinhar quais que funcionam Aqui tá ótimo Muriel Parabéns Ah fala sério Eu acho que eu consigo pular naquele Ah ou aqui Tá bom Eu não achei que ia dar certo isso Aqui mais cigarros Hum Wow Que cagaço Esse não tem barulho de relógio no final Então eu acho que não tem tempo Mas também toda a energia Desligou Tem alguma coisa aqui dentro? Ah Deixa eu ver o que mais tem ao redor Antes de eu jogar aquele treco ali Oh tem alguém aqui Eu te ajudo amiguinho Vem cá deixa eu te abraçar Porque Eu acho que faz parte de algum tipo de achievement De conquista ou de segredo Não sei Vem cá Vem cá Abracei E agora ele tá bem Ok Um dia a gente ainda descobre pra que que serve isso Force Wow Quase que eu caí junto Que horror mano Que horror É isso mesmo? Ah ok Faz sentido Aqui a gente vai descer naquela sala Justamente Que a gente viu a corda E vamo poder... Oh que barulho foi esse? Cagaço E agora a gente vai poder Atravessar aquela Ah Jesus Cristo Atravessar aquela porta maldita Tava... Eletrocutando todo mundo Ai quase que o que? Quando muda a tela Quando muda de estágio Parece que a perspectiva muda também turma Não tenho culpa De eu não tenho culpa Tipo eu to apertando pro lado e ele começa a ir pra baixo De eu não tenho culpa Se tem alguma coisa que eu não tenho é culpa Viu? Eu tive que parar Mas tá tudo bem Não estamos em perigo agora Uhuu Chiririchu, chiririchu, tche tche Hm consequimos subir Em algum lugar Parece muito um lugar que eu gostaria de escalar Aqui Nope De jeito nenhum Não consigo abrir essa porta, não consigo fazer nada Por que que ele muda assim, ó No começo eu juro pra vocês, eu achei que a gente tava numa espécie de Submarino Oh, oh, vai na sombra, vai na sombra Tá tudo bem O que que foi? Ah Tá literalmente mudando Ele tá literalmente fazendo assim, eu achei que fosse só um jogo de câmera Ok Sombrinha dessa parada de limpeza vai ser a nossa salvação Estamos bem Vai Muriel Não me decepciona Oh, não, não, não Virou pedra Malditos olhos da medusa Ok, passamos Fiquei em silêncio porque eu tava concentrado Por um momento eu até esqueci que tava gravando Mas tá tudo bem Será que não tem nada aqui atrás? Eu queria tanto explorar Ah, mas eu não posso explorar, Luba Gênio Ok Ok, nada de exploração nessa sala, já entendi Onde é que eu tô? Jesus amado Não gostei disso Corre, 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 corre Por que a música mudou? Por que que o controle tá vibrando tanto assim? Eu só tô andando Conquista alcançada A prisão Então tá bom Não estou aqui para negar nada Só tô aqui pra Pra andar e escalar as coisas Jesus, que escada grande Mano do céu Ok, eu quero subir, mas eu quero ver o que tem aqui antes Amiguinho, vem cá It's alright, it's okay Vem cá, filha Não fica no armário What? Poderia jurar que tinha alguma coisa aqui dentro Que armário é esse? Que você entra e nunca mais sai Chega de piadinha com o armário Armário, Luba O que que tá acontecendo? Ok, é alguma coisa aqui dentro de certeza É Nárnia Não é Nárnia, Luba Vamos escalar algumas coisinhas Ok, eu não consigo abrir isso aqui Então foi inútil Ok Subi na mesa Consegui abrir essas gavetas Opa, eu acho que sim Ah, eu consigo escalar as gavetas Serve também Tem uma xícara Quebrei sem querer E tem algo pra colocar luz Opa 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 Peraí, eu tinha uma ideia Nenhuma das outras luzes a gente podia pegar Aí de repente essa daqui a gente pode pegar Simples assim O que que isso quer dizer? Eu quero ver o que que tá acontecendo ali dentro Você vai ser minha luz de geladeira Por que 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 tu não fica ali em cima? Por que que tu não fica ali em cima? Ótimo Parece que tem uma porta ali Mas anyway Oh, cês viram? Oh O que que isso quer dizer? Eu só tirei a lâmpada dali de dentro E de repente pude passar Ok, eu não sei vocês turma Mas isso daqui não parece Narnia O que que esse botão faz? Uh Eu sou o olho E alguma coisa vai acontecer? Nossa, o controle vibra Tá Vibrando muito Aqui não tá acontecendo nada Se eu apertar de novo Ele fecha Ah, ele troca de De olhos Daqui eu consigo ver tudo É aquele bebezão? Meu Deus do céu, que horror Próximo Não gostei desse canal Tem LubaTV aqui pra assistir? Ele é um cara bem legal What the fuck? É a mulher do começo do jogo? O que que ela tá acariciando? É um neném? Ou ela tá se acariciando? Não tô entendendo Tô muito confuso Ok, próxima Isso é tudo Mano do céu O controle não parou de vibrar ainda Eu tô começando a me assustar Amiguinho, vem cá Dá um abraço Dá um abraço Volta aqui Sumiu Desapareceu Queria abraçá-lo Opa, agora que eu vi que a gente tá preso A gente tá realmente preso Tu tá preso Tu tá preso Tu tá preso Não conheço funk Oh, isso é novo Hum Ok O que que isso quer dizer, mano? Nossa, agora que eu vi Nossa, eu sou muito burro, mano Eu sou muito burro É um botão no chão Pra uma passagem secreta Eu achei que tinha alguma coisa a ver com Com guarda-roupa E luzes E sei lá Mas eu tô levando essa luz mesmo assim Porque eu sou teimoso Deve ter algum botão aqui no chão agora também Ok, turminha Eu esqueci Que a gente pode voltar E subir as escadas Eu acho que não tem como Passar por aquela porta Pelo menos por agora Pelo menos eu tentei de tudo Anyway Onde estamos? Ah, o bichinho Esse foi o que fugiu Lá de baixo Eu segui ele Até aqui em cima E eu abracei ele Então tá tudo certo Abraçamos todos os bichanos Que a gente encontrou até agora O que que é isso aqui? Não consigo girar Tá vendo por que que eu achei Que era um Submarino esse lugar? Amigo, o que que tu tá fazendo? Não é uma boa hora pra dançar Vem comigo Vem O que que tem de errado comigo? Ok, voltamos Lembra quando a mamãe fala Pra não correr nas escadas? É isso que a gente vai fazer Não vamos correr nas escadas Chegamos no topo Maior vitória ever Ok Tem um lugar aqui que a gente pode ir Lá Ok, tá cheio de bichinho ali Cheio de bichanos Que mala é essa? Hey brother Que mala é essa Que você deixou Hey Muriel Carrega ela até ele Desculpa Não fecha o vídeo Ok A gente acordou numa mala, certo? Isso aqui abre Eu achei que eu tinha que puxar aquela alavanca Pra abrir Essa porta Pra que que é essa alavanca? E de quem são aqueles sapatos? Eu tenho tantas perguntas Muriel, o que que você tá fazendo? Obrigado Uh Uma cama Ou Ou Tem alguém vindo Tem alguém vindo Tem uma chave ali Ok Eu tô com medo do bichano Do bebezão vir Olha o quadro do bebezão Os quadros Ok, isso não parece nada seguro Absolutamente nada seguro Pra Muriel Mas Muriel é ágil Muriel é esperta Ela pegou a chave Que 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 tu tá fazendo Não joga a chave desse jeito Não morre Não morre Tá tudo bem Estamos vivos Ok A chave é grande pra Muriel Eu nem sei pra que que é essa chave Mas a gente pegou mesmo assim Pra ali Yes Agora a gente fecha isso daqui Pro bebezão não suspeitar nada da gente Yes Tem alguma coisa aqui? Nope Nope, 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 nope Ok Na fechadura, Muriel Boa Boa A gente empurra ou puxa? Vamos empurrar Que coisa horrorosa é essa? É muito bichinho de filme de terror Pelúcia Vem comigo Hum Que coisa horrorosa Meu Deus do céu Põe fogo Muriel põe fogo Não confia no macaco Ok A gente precisa apertar aquele botão Mas como? Eu achei que eu ia encontrar um super caminho aqui Mas aparentemente não Ao carregar um objeto Segurear para jogá-lo Ok Eu vou ter que jogar no botão É isso mesmo? Boa Perfeito Serviu pra alguma coisa Agora tu vem comigo Pra sempre Ah, meu elevador É porque é muito grande Tudo é muito grande nesse jogo É porque a gente é Danico Ok, fica aqui Urso É, é um urso? É um urso eu acho Ok Nada ali pra mim Alguma coisa aqui dentro Ah, que bonitinho Esconderijo Ok Escalamos Acabou a escalação? Não tem mais pra onde subir? Really? Pera A gente tá no elevador, certo? Terei que apertar outro botão? Aqui, de preferência? Ah, lá do outro lado Ok Muito bem, Luba Você é o melhor pensador ever Ah, yes Toca aí, turma Tchapau Ok, descendo Vem comigo, urso Eu vou me esconder Porque sim Não confio nesse lugar Fica aqui Fica no meu colo, urso É um macaco Não é um urso Ah, 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 ah Ok Estamos bem Olá Eu venho em paz Wow, the fuck? É fome de novo Ah, tá morrendo de fome, turma Come o macaco Ele é delicioso Tadinha, turma Vai, macaco Desculpa Presta atenção no jogo Ok, não me faz comer o rato Eu sinto que esse jogo vai me fazer comer rato Ela não tá aguentando Oh, oh Se abaixa Ok, tem uma parada aqui pra gente acender Lampião Isso aqui é um lampião? Uma lampinária? Uma lampiniminária? Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, turma Não me importa Ok, a fome tá praticamente insuportável Tá me dando fome essa cena Que barulho é esse? Ok, tá vendo? Tem comida de rato ali Eu vou ter que comer a comida de rato Ela não consegue nem andar direito O estômago dela dói Pode comer Coitada Que horror Uou Uou Eu fui pego numa armadilha Que cagaço, turma Que cagaço Porém, ao mesmo tempo Um excelente momento pra gente terminar o episódio de hoje Eu vou parando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô curtindo muito o jogo Se vocês curtiram, não esqueçam do joinha E de se inscrever pra fazer parte da turma Aqui tem mais vídeos pra você assistir E como sempre Um beijo pra quem quiser E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau